Música 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 Riona Yeah. Oh, 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 oh. You brought me fame and fortune. And everything that goes with it. I think you are. Woo! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Why do I know? Amém. 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 You are the champions here. You are the reason why we're here. Andi to lam pami ni Sam. We will always be here along with these stars that have a life in the Front Row universe. Let us all give them a big, big, big Front Row welcome! Oh, meu Deus. CONGRATULATIONS AGAIN, PRO-RO, PRO-RO FAMILY! E aí, deixa eu te dar um grande abraço para todos os estados da noite para nós. E então, antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer a Manila Symphony Orchestra, Há de la Batonha, de Marlon Ching, para a linda música que todos gostaram de hoje. CONGRATULATION NIGHT. E agora, MOVING FORWARD... OKAY! Então, nós queremos saber como todos os estados se sentirem de parte do Front Row FAMILY. Obrigado, todos. E God bless you. CONGRATULATIONS AGAIN, Front Row, RS, Sam, E todos vocês! A minha Front Row FAMILY! Amém! Amém! Mabuhay po kayo. For the 1,000th time, I'm Shara, am Front Row! e aí e aí e aí o o o o o o o o Eu estou emocionada porque eu estou sendo o novo membro do Front Row. Muito obrigado a Front Row e tudo que você tem feito por pessoas que estão aqui este dia. Eu sou Gary Valenciano e eu sou Front Row. Eu sou, eu sou, eu sou muito bom para todos vocês. Eu sou o seu apoio. Eu sou muito bom para todos vocês. Eu sou muito bom para vocês. Eu sou muito bom para vocês. Você tem que se acusem para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei de porque vocês gostem de vocês. E muitas pessoas que estão vendendo a gente O que é o nome da Lupa, Conce, Valayo O que é o front row que está vendendo a gente O que é o nome da Lupa, Conce, Valayo O que é o front row que está vendendo a gente Oi, front row family! É muito bom estar aqui em parte da sua ever-growing, ever-empowering front row family Eu especialmente gostei de ter parte em front row care E eu sei que a partnership vai continuar Obrigado por contribuir e agradecer a todos os filipinos E as filipinas do mundo Eu sou Patriota Graham E eu sou Bradley Frenneral Obrigada muito, Catrio E agora, você não vai ser a senhora aqui Não vai ser a senhora? Não vai ser a senhora? E agora, você é o nome da Lupa E agora, você é a senhora? E aí, eu sou a senhora E agora, feliz, feliz aniversário, Fredneral E agora, eu sou uma senhora Então, o tempo! É incrível! Eu já esperava que a gente não assiste a filmes de December 25. Vamos chamar o pro, o pro joe, A família de M&M, A M&M, a M&M, A M&M, a M&M! A todos os filmes de December 25, A todos os filmes de December 25, A Censão e a Bucay! A Censão! Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!